Agora um tema todo do improviso do Oscar Peterson, Jazz Exercise 9, vamos lá, parte 1 dele completa, depois se é frase a frase, grupos de três compassos, por vezes que vai ser batizado tipo frase 1, frase 1 vai ter três compassos, frase 2, três compassos, frase 3 tem três compassos e frase 4 também, então ele completa e fica assim. Um pouco mais lento. O tema todo, improviso, Jazz Exercise 9 do Oscar Peterson. Um pouco mais lento. Um pouco mais lento. Um pouco mais lento. Um pouco mais lento.